Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, o videozinho de hoje é tentando tirar a dúvida de vocês aí sobre qual processador zion escolher e qual placa-mãe utilizar. Eu vejo que tem muita gente com muita dúvida sobre isso. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Também convido vocês a participar do canal de promoções do Telegram, onde sempre eu estou publicando as promoções aqui. Você pode ver que eu já publiquei bastante coisa aqui hoje e caso você não tem o Telegram, vai ter o link da aba Comunidade de Promoções do YouTube, onde eu também publico essas promoções, ok? Então vamos lá pessoal, hoje a gente vem tirar a dúvida de vocês. Lembrando que esse vídeo vai ser baseado hoje nos processadores que tem disponíveis, que estão abaixo de 50 dólares processadores e eu selecionei os melhores que estão com o melhor preço, tá? Então a base desse vídeo vai ser nos processadores que tem o melhor preço hoje, o melhor custo-benefício. Tem processadores melhores do que esses, mas eles estão acima de 50 dólares e fica inviável pegar. A mesma coisa vai ser com relação à placa-mãe. Todos os processadores que eu vou citar aqui você vai conseguir utilizar nas placas-mães que eu vou mostrar para vocês e também as placas aí tem placa-mãe melhor, mas hoje eu vou citar para vocês aqui as melhores com o melhor custo-benefício, ok? Então vamos lá. Vamos começar pelos processadores V3, pessoal. Para mim o processador mais baratinho que você pode pegar hoje com um bom desempenho V3, depois eu vou falar dos V4, é o Xeon 2630 V3. Hoje o 2620 V3 eu não recomendo mais, tá pessoal? Ele é um 612 e em alguns jogos ele já tem dificuldade de manter os 60 quadros. Então hoje, o melhor custo-benefício hoje é o 2630 V3, ele está saindo 31, o imposto ele vai sair uns 40 e poucos reais. Outro processador é o 2640 V3, o queridinho da galera, é um processador bem top, é um 816, tem um clock bacana ali, 3.4 GHz em jogos, ele está saindo 51, com o imposto ele vai sair ali uns 69, 70 reais. Outro processador interessantíssimo é o 2670 V3. Muita gente pergunta se deve escolher o 2670 V3 ou o 2640 V3. Bom galera, vai ter jogos que o 2640 V3 vai ganhar, vai ter jogos que o 2670 V3 vai ganhar. Por que? O 2640 V3 ele tem um clock mais alto, mas o 2670 V3 ele tem um cache mais alto e além disso ele trabalha com as memórias com a frequência mais alta. Então vai ter jogo que vai se beneficiar do cache, vai ter jogo que vai se beneficiar do cache da memória, vai ter jogo que vai se beneficiar do clock. Mas hoje eu diria para vocês que eu escolheria o 2670 V3. Só que o 2670 V3 na minha visão ele está caro, ele subiu de preço, hoje compensa pegar ele em kit, que ele sai um pouco mais barato. Na descrição vai ter um kit dele aí com a Zeus X99 P4. Mas separado eu pegaria o 2673 V3, que é a mesma coisa do que ele, possui os mesmos 12 núcleos e 24 threads e o 2673 V3 opera também o 3.1, 30 MB de cache. Ele é basicamente o 2670 V3, só que ele consome menos. Enquanto o 2670 V3 tem um TDP de 120 watts, o 2673 V3 tem um TDP de 105 watts e está bem mais barato do que o 26. Então hoje, 12 V3, a melhor opção é o 2673 V3. Caso você queira jogar jogos mais antigos, você pode pegar o 2640 V3, que tem um clock um pouquinho mais alto ali, 300 MHz a mais, trabalha 3.4, ou o 2670 e o 2673 trabalha 3.1. E hoje, se você visa jogos mais modernos, onde os jogos estão se beneficiando bastante de quantidade de núcleos e também de cache, eu pegaria o 2673 V3, ok? E agora, a gente vai partir para processadores. Ah, e esses processadores, rapaziada, dá para você usar na placa-mãe. A que eu recomendo hoje seria a X99 PR9. Ela é a placa-mãe. Todos esses processadores você vai conseguir utilizar nessa placa com o lock boost sem nenhum tipo de problema. Agora, a gente vai partir para processadores que são um pouco mais fortes, mas vai exigir de você uma placa-mãe melhor, ok? Essa placa-mãe aqui, ela está saindo na faixa dos R$ 260,00 com imposto. O link dela vai estar na descrição, ok? Então, vamos lá. Voltando para cá, próximo processador, que é um processador muito bom, é o 2666 V3. É um processador de 10 núcleos, 20 threads, com lock boost. Ele opera 3.5 GHz, tem 25 MB de cache. É um processador que vai rodar de tudo. Ele é um processador ali bem próximo do 2690 V3. Ele está custando R$ 57,00. Então, é um processador bem bacana. Próximo, o 2690 V3. Está saindo aqui a R$ 71,00. Está um pouco mais caro. E ele tem 30 MB de cache e opera 3.5 GHz em jogos também. 2690 V3 é um pouquinho melhor. Próximo processador é o 2697 V3. É um processador bem poderoso aí, né, pessoal? Ele possui 14 núcleos, 28 threads e ele opera ali em jogos a 3.6 GHz. Então, é um processador bem bacana e você pode estar pegando aí também para estar utilizando. E para finalizar, a gente tem o 2696 V3. É um processador que chega bem próximo ali do 2690 V4. Quer dizer, ele é um pouco melhor que o 2690 V4. E com o 2667 V4 ali, ele fica brigando. E ele está abaixo de R$ 50. Ele está custando aqui R$ 203. Com o imposto, ele sai mais ou menos uns R$ 230, R$ 240. E é um processador de 18 núcleos, 36 threads, 45 MB de cache. Então, é bem interessante. Com o lock boost, ele opera ali entre 3.7 e se você desabilitar, né, eu que eu aconselho, uma que ele vai consumir menos e 18 núcleos já é mais do que suficiente para você usar esse processador. Ele vai trabalhar 3.8 GHz. Então, um processador bem interessante. Aí, eu peguei ele, vou trazer testes em breve. Tanto ele, o 2697, a gente vai ter testes em breve aí no canal. Mas é um processador interessantíssimo, tá? Mas caso você está achando ele caro, você pode optar pelo 2697 V3. Que está com o melhor custo-benefício hoje, tá? Pelo que ele entrega, pelo seu desempenho. Agora, a gente vai partir para os V4. O V4, ele consome menos, exige menos. Ali, dá para você usar até processadores mais potentes em placa mais simples. Vamos lá. Começando aqui, pessoal. Para quem quer um V4 baratinho, 2630 V4. Tem testes dele aqui no canal. É um processador que me surpreendeu. E ele está custando R$ 26,00. Com o imposto, ele sai uns R$ 30,00 e poucos reais. Para quem quer um processador baratinho, tem placa-mãe simples, não quer um processador que consome tanto. E esse aqui é um processador bem bacana. Ele consome, no máximo, 50 watts sob estresse. Mas, nos jogos, ele fica de 30, 40 watts. O próximo, o 2640 V4, vai ter um desempenho um pouco melhor. O 2630 V4 opera 2.4 GHz. Esse aqui tem um clock um pouquinho mais alto, 2.6. Então, quem quiser pagar essa diferencinha para ter um pouquinho mais de desempenho, tem o 2640 V4. Temos também o 2650 V4, que opera 2.5 GHz. Na minha opinião, só se você precisar de núcleos, eu pegaria o 2630 V4, que ele já entrega um desempenho bem semelhante. Mas, se você quiser mais núcleos, o 2650 V4 também é bem bacana. Próximo processador, pessoal, aí já é um processador de patamar bacana. 2680 V4, processador aí de 14 núcleos, 28 threads. Opera ali a 2.9 GHz em jogos. E tem 35 MB de cache. É um processador bem queridinho. Tem um ótimo custo-benefício. E é um dos processadores aí bacana V4 que você pode pegar. Tem um TDP de apenas 120 watts. Tem testes dele aqui no canal, vai ter mais. É um processador bem interessante. Pra quem quer pegar um processador melhor que o 2680 V4, você pode optar aqui pelo 2682 V4, onde também eu trouxe no canal. É um processador de 16 núcleos, 32 threads. Ele tem 40 MB de cache. Tem um pouco mais de cache do que o 2680. Ele opera com os mesmos 2.9 GHz. E também tem um TDP de 120 watts. Então, é um processador interessante. Tá um pouquinho mais caro, mas vai te entregar um pouco mais de desempenho. E pra finalizar, começou a surgir esse aqui, pessoal. O 2697 V4. É um processador que praticamente tem... Praticamente não. Ele tem um desempenho um pouco melhor que o 2690 V4. Ele, apesar dele ter aqui 16 núcleos, 32 threads. E ele opera com um clock em todos os núcleos a 3.1 GHz. E ele tem 40 MB de cache. Então, ele vai entregar um pouco mais de desempenho ali do que o 2690 V4. E tá custando mais barato. É um processador que tem mais núcleos, mais threads. E tá custando mais barato que o 2690 V4. E aí é o seguinte, pessoal. Até o 2650 V4, eu recomendo pra vocês a placa-mãe aqui PR9. Essa aqui você pode usar até o 2650 V4 sem nenhum problema. O 2680 V4 e 82 V4 dá pra usar se você for jogar. Caso você for trabalhar, você vai precisar de um CPU cooler low profile. Que eu vou deixar pra vocês na descrição aí da Iobivo. E jogo ar gelado ali no VRM. Agora, até o 2650 V4, você vai poder utilizar a CPU cooler torre sem nenhum problema. E aí, do 2680 V4 até o 2697 AV4, você pode utilizar aqui a nossa placa-mãe. Aqui é a Machinist MR9A. Que é uma placa excelente aí, que tá com bom custo-benefício. Ela tá saindo a 269. E aí, pessoal. Com os descontos aqui, ela vai sair 302, abaixo dos 50 dólares. Ela deu uma subidinha, mas ainda tá abaixo de 50 dólares. E pela construção dessa placa, eu trouxe a unboxing dela aqui no canal. É uma placa excelente. E é isso, pessoal. Vou deixar o link pra vocês também dessa memória aqui. Pra vocês utilizarem aí com o Xeon, a King Bank. Ela tá saindo aqui a 51. Você marca dois pentes aqui, ó. Pra dar 16GB a 2666. Ela vai sair 123 reais pra vocês aí, tá? E caso você pague via Google Pay, ela vai sair pra vocês aqui, ó. Por 98,16GB. E 32GB, você marca aqui, ó. Também dois pentes a 2666. Já que o máximo que os V3 e V4, né. No caso, o V4 trabalha 2,400. Alguns V3 vai trabalhar 2,133. Então, não tem necessidade de você pegar acima de 2,666. Você marca dois pentes aqui e aí ela sai 217,32GB, né. Dois pentes de 16. E aí, se você pagar via Google Pay, ela vai sair aqui pra vocês, ó. Lá por R$192,32GB aqui. Lembrando que essa memória só funciona em Intel, ok? Só pra arquitetura Intel. Ou seja, pra Xeon vai funcionar de boa. Porque Xeon é da Intel, né. E pra Intel aí, normal. Pra Ryzen, ela não funciona. É, e eu também esqueci, né. Aqui, se você pagar via Google Pay, ó, R$302,00. Se você pagar via Google Pay, a MR9A vai sair pra vocês aqui por R$277,00. E a PR9 vai sair pra vocês aqui, ó. Marcar aqui. Via Google Pay, ela vai sair R$254,00, ok? Lembrando que você tem que baixar o Google Pay lá na Play Store. E fazer o cadastro do seu cartão pra depois efetuar a compra, ok? E é isso, rapaziada. Eu espero ter tirado a dúvida de vocês. Caso você tenha mais alguma dúvida, deixa nos comentários. Sempre que possível, eu respondo vocês. E é isso, pessoal. Essas duas placas são as melhores custo-benefício, ok? E também eu vou deixar pra vocês a Mukai aí, caso ela esteja com bom preço. Porque no momento que eu tava gravando o vídeo, ela não tava com preço legal. Mas essas duas aqui são as melhores aí, ok? E é isso, pessoal. Fui indo nessa. Fiquem com Deus. Forte abraço. E fui! Tchau, 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 tchau.